E agora eu vou apresentar a você uma reportagem interessantíssima. Um estudo feito pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, aponta que caligrafia bonita não é sinônimo de inteligência. Estudos sobre a escrita dos alunos brasileiros mostram que a modernização traz benefício. Por outro lado, os usuários das novas tecnologias, principalmente as crianças, estão escrevendo bem menos e digitando muito mais. Por causa da tecnologia, o papel e a caneta têm dividido espaço com computadores, celulares e tablets no cotidiano das pessoas. E até em salas de aula, por exemplo. Atitude que pode colaborar para uma escrita de difícil leitura. Samuel e Ana Luíza são alunos do quinto ano do ensino fundamental. Ele considera a letra feia. Já ela, capricha mais na caligrafia. Eu acho bonita, muito bonita. É porque eu pratico, eu treino, eu escrevo. Você gosta de escrever? Sim. Porque eu não treinei muito e aí hoje eu escrevo bastante, porque eu acho que é mais legível. E a minha letra cursiva, muitas professoras já me chamaram muito para perguntar o que estava escrito. O Fernando já tem truques. Ele diz que sabe escrever bonito, mas por causa da pressa, arranha na caligrafia. Ele brinca que para escrever melhor, tem uma ajudinha da mãe. Se eu ficar mais lento, se eu ficar mais calmo, pode ser bonito. Por quê? Olha, vamos supor, eu estou aqui fazendo o meu dever, eu estou atrasado, eu vou fazer a minha letra igual sônica, aí ela pode ficar bem feia. Mas vamos supor que eu já estou mais adiantada, eu já vou ficar mais calma, minha letra já vai sair melhor. Bonita, né? Senão minha mamãe vira mamãe maravilha, com cinto da verdade. A gente escreve, quando a gente escreve, a gente não escreve para a gente apenas, a gente escreve para o outro. O outro que vai ler tem que entender o que eu estou escrevendo. E para que ele entenda o que eu escrevo, a minha letra tem que ser legível. Eu tenho que escrever de forma que o outro consiga ler o que eu escrevi. Letícia também considera a letra feia, mas se comprometeu em praticar mais. Será que a pequena se espelha no pai? Olha, depende, na verdade. Às vezes eu acho ela bonita, às vezes eu acho feia. Porque eu não tenho o costume de praticar muito, mas eu vou tentar praticar mais. Um estudo feito pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e divulgado pelo Jornal Americano de Psicologia, afirma que pessoas com caligrafia feia são mais inteligentes. Cada um tem a sua forma de escrever e a sua dedicação. Então, alunos que são muito inteligentes, que querem se dedicar, conseguem também ter uma letra bonita. Uma letra legível, na verdade, né? A gente nem fala muito bonita, mas uma letra que você consiga ler o que foi escrito. Para a professora, escrever bonito, ou melhor, legível, estar ligado ao treino e dedicação, tanto para crianças quanto para adultos. A gente aborda a questão da escrita, primeiramente, incentivando a leitura. Uma pessoa que lê mais, normalmente ele escreve melhor. Escrevendo melhor, ele procura dedicar mais na sua escrita, para que assim o outro consiga ler o que ele escreveu. Então, quando o aluno quer que o professor consiga ler o que ele escreveu, ele se dedica mais naquela escrita, ele aprimora mais aquela escrita dele, para que o professor consiga ler realmente o que foi escrito por ele. Mauri é proprietário de uma farmácia de manipulação. Ele conta que alguns pacientes já precisaram voltar ao médico para ele reescrever a receita de forma legível. Ontem mesmo aconteceu de uma senhora chegar aqui para saber qual medicamento comércio tinha passado. A gente não conseguiu ler, outros colegas de outras farmácias também não conseguiu, né? Aí ela falou, o que eu faço? Ela falou, olha, a senhora volta lá no hospital, que é uma receita do H&M, do hospital municipal. E procura o prescritor para ver o que ele passou para a senhora. Porque a gente não dispensa nada na dúvida, né? Na sala de aula dos futuros médicos, nas carteiras, já dá para ver que os cadernos estão sendo substituídos por tablets. Mas o professor destaca que uma escrita legível é competência do médico. As diretrizes curriculares nacionais que estabelecem, né? As atitudes, comportamentos, a comunicação, né? Tudo que o aluno de medicina precisa formar sabendo, ela define que a comunicação é uma dessas habilidades que nós precisamos desenvolver. Para que a gente possa orientar adequadamente o paciente, quando a gente emite um receituário, uma prescrição para esse paciente, nós temos que estabelecer para ele como é que ele vai tomar aquele medicamento, de quanto em quanto tempo, por quantos dias. E a escrita faz parte muito dessa orientação e dessa comunicação para o paciente. Então, é extremamente importante que na formação médica deste aluno, ele já esteja devidamente preparado para essa habilidade e essa competência da comunicação, que é uma das finalidades da formação do curso de medicina, para que os pacientes sejam orientados de maneira adequada e a escrita, é claro, que é muito importante nesse processo de comunicação dessas habilidades e competências estabelecidas pelas DCNs que preconizam a formação médica em nosso país. Maria Clara é aluna em medicina, está em residência. Ela já está ligada na importância de uma letra legível. Os médicos já têm o estereótipo de terem letra feia, né? E isso é muito ruim, porque acaba que nas próprias medicações o paciente não consegue entender. Volta para o hospital ou para o posto ou para o ambulatório perguntando o que realmente estava escrito na receita, além de todo o prejuízo que tem na própria farmácia, às vezes do farmacêutico não entender a letra e não conseguir ali dar o medicamento para o paciente. Você acha sua letra bonita e busca fazê-la mais legível? É, eu não acho minha letra bonita, mas eu tento fazer legível e acho que minha letra super dá para entender. Qualquer pessoa consegue entender minha letra. Mas afinal, qual será o motivo de uma caligrafia feia nos médicos? Ah, isso é uma contextualização histórica, retrógrada, que acontecia, né? Hoje, nossos alunos possuem tecnologias que facilitam. Eles estão na sala de aula, ligam o computador, ligam o celular e já sai redigido na própria tela o que está sendo dito pelo professor, facilitando essas inteligências artificiais e tem agilizado muito o processo de ensino e aprendizado desses alunos. Antigamente, nós não possuímos essas tecnologias, essas ferramentas. E para uma questão cultural, pela quantidade de informação que era passada, muitos precisavam anotar de uma maneira muito rápida para não perder aquelas informações. E criou-se esse estigma dessa letra feia, essa letra distorcida, uma coisa que hoje já é trabalhada, exercida com os nossos estudantes, porque é essencial uma comunicação e uma letra legível, ela faz parte dessa comunicação que vai orientar os nossos pacientes.